Domingo do Lodú me leva, com você eu vou Me leva, amor, meu bem Pode fazer o que você está A gente está Certo, todo o caminho do Barcelona, galera Flape suas mãos também Olá, olá e papai Hoje no momento que eu te vi Não pude acreditar Mas eu não consegui Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Várias queixas de você Domingo do Lodú me leva, com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do Lodú me leva, com você eu vou Me leva, amor, meu bem E levar que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Em seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Acai, Várias queixas e limitares Acai, Várias queixas Silêncio, Com licença e limitares Várias queixas, potentes, sensações Acai, Várias queixas, Acai, Várias queixas, É uma polícia A CIDADE NO BRASIL